Black Friday tá chegando e junto com ela é claro que teremos excelentes opções e ofertas de plugins e com certeza muitas das empresas vão fazer de tudo pra atrair a atenção do consumidor e quem ganha com isso somos nós, usuários principalmente de plugins gratuitos porque essas grandes marcas acabam colocando em suas produções, em suas promoções sempre alguma coisa gratuita aí pra nos atrair e eu tô falando da primeira delas que é a Waves a Waves acabou de avisar que no dia 26 de novembro irá disponibilizar o seu mais novo plugin gratuito e tá fazendo uma grande surpresa em relação a que plugin vai ser esse só que o melhor de tudo é que como o plugin é gratuito você pode se cadastrar agora já no site na aba de promoções claro, pra você se cadastrar pra Black Friday deles, é claro que eles vão te enviar promoções da Black Friday deles mas o mais legal é que você se cadastrando você já garante acesso a esse plugin gratuito no dia 26 de novembro quer saber como é que você vai fazer pra fazer esse cadastro e já garantir o seu plugin gratuito da Waves dessa Black Friday? vem comigo que eu vou te mostrar eu já tô aqui ó, no site da Waves, tá? e pra você garantir esse plugin, aqui tá mostrando né, Black Friday, tá dizendo aqui ó Black Friday Free New Plugin na verdade não é no dia 26, desculpa, é no dia 25 de novembro, tá? eles vão estar lançando um novo plugin né e pra você garantir você precisa se inscrever clicando aqui em Sign Up Now e colocando o seu e-mail, tá? clicando aqui em Get It Free fazendo isso você vai garantir já vai ter acesso né, no dia 25 eles vão te enviar uma mensagem e você já vai ter acesso pra garantir esse plugin é claro que se você quiser além disso já garantir as promoções da Black Friday e da Waves você já pode começar porque eles já estão liberando os preços de Black Friday desde agora, tá? clicando aqui em Shop Early Bird você já tem acesso a um monte de plugins com valor de Black Friday isso é bem legal tem plugins aqui que estão mais baratos do que o normal mesmo ó, R$24,99 né, normalmente os plugins dele quando estão em promoção fica R$29,99 esse aqui tá R$24,99 o Aby Road Vinyl tá R$27,99 tem outros aqui a R$24,99 também então você já pode começar e aproveitar e garantir algumas promoções caso você não esteja interessado agora em comprar nada garanta apenas o seu acesso a esse plugin que eles vão disponibilizar no dia 25 fazendo esse pequeno cadastro que eu acabei de mostrar pelo link que tá na descrição, beleza? faz isso e você já garante um acesso facinho, facinha e agora eu queria pedir a sua ajuda já que eu tô te ajudando com esse vídeo me ajude também me seguindo nas minhas redes sociais os links estão aqui embaixo tem o Instagram do Grave Você Mesmo o TikTok do Grave Você Mesmo o nosso canal secundário no YouTube tem também o meu Instagram pessoal e é claro tem um grupo no Telegram gratuito pra produtores com mais de 1.300 produtores por lá aproveita essa oportunidade entra você também lá no grupo que tá bem bacana e se você quiser aprender mais sobre produção musical não sabe como começar ou tá difícil de conseguir chegar num nível legal o meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música tá com uma promoção muito legal por apenas R$99,90 você garante o Grave Você Mesmo a Sua Música e de brinde ainda leva o Grave Você Mesmo o seu clipe dois cursos vitalícios por apenas R$99,90 o link tá na descrição caso você tenha se interessado aproveite que é pela plataforma Hotmart se você gostou dessa dica da Waves deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aproveite também torne-se membro do canal por apenas R$6,99 você se torna membro tem acesso a vários benefícios exclusivos e você também pode colaborar com o canal através do Pix que tá na descrição ou clicando no botão valeu demais aqui embaixo do vídeo e ajudando com qualquer valor qualquer quantia vai ser de grande ajuda pra manter esse canal nativo sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui esse foi um vídeo bem rapidinho só pra te dar essa dica nos vemos no próximo vídeo valeu! tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma